Fernando, boa noite. E a possível recessão? Boa noite, Fernando. Então, eu não sei de que possível recessão estamos falando. O Brasil cresceu 2,5%, se não me engano. Os Estados Unidos, 1,6%, vindo de um quarto trimestre em 3,4%. O mercado de trabalho americano com aumento de taxa de desemprego ainda assim nos 4%, gerando 272 mil postos de trabalho. O Brasil aqui com desemprego caindo novamente, eu não sei de qual recessão estamos falando, honestamente. Essa possível recessão é como eu virar para você e falar assim, ah, e o possível meteoro? Assim, pode acontecer? Pode acontecer, mas eu não tenho qualquer indicativo. O PC está se divertindo aqui. Eu não tenho qualquer indicativo de que a gente venha a ter qualquer recessão. Zero, zero. Não tem vagamente nenhum indicativo. Nenhum, nenhum, nenhum. Então, eu não sei de que recessão estamos falando. Quando você me pergunta se é possível a recessão, a vontade que dá é de falar é aquela que os analistas estão inventando na cabeça deles, porque dessa eu não posso falar. Certo? Essa daí é só para o ZAC resolve. Mas assim, você é novo aqui, sendo educado e tal, não vejo nenhuma... Eu sou super tranquilo, super de boa. Não vejo nenhuma recessão, nada dos dados apontam uma recessão. E outra, a galera tem que decidir se os juros não vai cair ou se vai ter recessão. Porque ou é um ou outro, certo? A galera tem que parar de falar que vai ter recessão e os juros não vai cair. Porque se tivesse recessão, se tivesse qualquer indicativo de recessão, os juros estariam afundando em todo quanto é lugar do planeta, certo? Se os Estados Unidos tivessem qualquer indicativo de recessão, os juros estariam afundando. O PED estaria reduzindo os juros agressivamente para evitar uma recessão. Certo? Então, a galera tem que decidir. Ou vai ter recessão. É que a galera gosta de falar os dois. Aí eu fico confuso. Ou vai ter recessão e os juros vão cair. Ou os juros não vão cair porque a economia está forte. É um dos dois. Os dois não dá para ser. Certo? Os dois ficam complicados. Então, assim, volto a reforçar. É muita gente que vem para a internet e acha que... Às vezes até tem um título daqueles de CFA e tal, mas acha que tem um titulozinho, fez uma provinha, ele entende de economia. E não funciona assim. Certo? Leva quatro anos, é bem difícil. Estudava 12 horas por dia, tomava na cabeça, fia tão louco. Certo? Difícil pra caramba. Especialmente a Fundação Estudio Wagner. Então, assim, a ideia de que eu fiz uma prova da Ambima, eu sei que a economia não funciona assim. Certo? Então, uma coisa básica pra entender pra galera que fala de recessão é assim, ou eu tenho recessão, ou eu tenho juros alto e economia andando. Eu não posso ter os juros alto porque a economia está forte e ter recessão ao mesmo tempo. Porque ou a economia está forte ou a economia está recessivo. Os dois ficam complicados. Então, a galera que fala que os juros não vão cair e que vão ter recessão, meu amigo, decide, escolhe um. Eu não preciso que você... Eu não preciso que você passe a fazer sentido. Mas pelo menos escolhe um porque esses daí são mutuamente excludentes. Ou é um ou é outro. Não dá pra ter os dois. Certo? É como o Cassiano está aqui ou o Cassiano está lá. Só a física quântica daí. Tá? Onde eu posso tecnicamente, probabilisticamente, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas é só isso. E eu estou falando de um átomo. Eu sozinho seria uma probabilidade muito menor. Então, assim, a ideia da recessão é fora da casinha. E a galera realmente deveria escolher um dos dois. Eles querem botar medo por causa da recessão ou eles querem botar medo por causa dos juros altos? Porque os dois não vão acontecer. Se eu tiver uma economia fundando, o FED, o Banco Central, vai ter que começar a reduzir agressivamente juros para parar aquele derretimento econômico. Certo? A ideia dos juros altos é justamente arrefecer o aquecimento econômico para que a gente possa ter uma segurada na inflação. Se eu já tenho uma economia arrefecendo, que seria agressivamente, no caso da recessão, eu não tenho motivo para ter juros altos. Eu não tenho motivo para ter juros altos se eu estou tendo uma recessão. Mas o que a galera faz? A galera não sabe... Eu vou segurar porque eu não quero falar palavrão. A galera não sabe absolutamente nada do que está falando e aí a galera acha que economia é um negócio que você aprende na bula do remédio. Não é assim que funciona.